O laboratório está aberto para visita também, né? Quem quiser dar uma volta no carro de golfe, aí... Ninguém dirige ele, né? Ele anda sozinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto? Ô, Patrick, quantas vezes o carro teve que andar para ele funcionar? Para fazer esse vídeo aí? Sei lá. Sei lá. Pode ter sido muitas. Foram muitas, né? Não, na verdade, um experimento com o carro de golfe... Tem uma pergunta ali. Vai lá. Tem uma pergunta referente à unidade inercial. Vocês tiveram problema na importação desse material para o Brasil, por ser... Sim. Praticamente todos os sensores, a gente sempre tem algum probleminha. Não, eu digo por segurança, assim, de você mandar uma justificativa para o que você vai usar, etc. A gente teve problema com a câmera térmica em relação a isso. E a segunda pergunta, só antes, qual que é o preço, por exemplo, dessas unidades laser de medição? Então, só para ter uma ideia de valor. Ah, tá. É, em geral, quando a gente importa alguns sensores, eles são restritos, onde a gente tem que assinar um termo que não trabalha para fins militares. Certo? Porque, bom, isso envolve tecnologia de outros países e tudo mais. O preço do laser... Eu não lembro, acho que é 15 mil dólares, alguma coisa assim. Você compra 15 mil dólares, mas... Aí, dependendo de como você importa, o preço pode dobrar, triplicar, aí depende. É, o laser, ele é mais caro que o carro. É. Mas, voltando, quando a gente sai para fazer um experimento com o carro, em geral... Bom, tem toda a etapa de simulação, de teste com o robô de pequeno porte, mas, às vezes, você gasta um dia inteiro para colocar o carro para funcionar, tal. Vai lá, testa, calibra, vê quanto que ele tinha que virar, quanto que ele não tinha que virar. E, aí, quando você vai testar, acaba a bateria e você tem que deixar para o dia seguinte, porque aí tem que botar tudo para carregar. Em geral, é trabalhoso trabalhar com o carro direto. Por isso, a gente tem todas essas etapas de simulação, robôs de pequeno porte e... Depois o carro. Acabou. Ah, não. Está aqui.